Ah, ela é tão bonitinha. Quem é que vai me contar essa história toda que eu ouvi aí? Eu. Deixa que eu te conto. Outro dia eu te conto tudo. Não, agora! Mas o que é que está acontecendo com você, Silvana? Ô, papai, esse é um problema meu. Você, por favor, não se imprometa, tá? Mas que droga! Será que eu não tenho o direito de saber o que se passa com a minha filha? Ô, Justino, é... A Silvana, ela tem um namorado. A grande novidade. Freira é que ela não deve ser. Só que é um namorado firme, papai, e ele gosta muito de mim. E daí? E daí que o namorado firme dela é o ex-noivo da filha dos Alvaray? Como é que é? É aquele que não apareceu na igreja, você entende? O casamento que o Luiz Paulo foi trabalhar. É verdade? É, Silvana, é verdade, é verdade. Mas isso também não é o fim do mundo, não, morô? E a Silvana não tem culpa nenhuma. O cara não apareceu porque estava e está apaixonado por ela. E aí, vai fazer o quê? Você não tem vergonha. Do quê? Você estragou o casamento da moça? Eu não, ele. Mas por sua causa? Eu não obriguei ninguém a fazer nada. Ô, 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 Justino, calma. Olha, calha a boca, calha a boca. E agora? O que é que tá acontecendo? Alguém está querendo matar você? Não, pai, o que acontece é que ela só querendo... Olha, deixe ela responder. Ainda não. Ainda não porque ela não me conhece. É, mas ela já tentou matar o João Antônio. E que João Antônio? O que ia casar e não casou, pai. Há quanto tempo você conhecia esse rapaz? Seis meses. Ele já era noivo? Não, não. Não, não. Sim, sim, era. E daí? Qual é o problema? Olha aqui. Eu não tenho culpa nenhuma se esse cara se apaixonou por mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Giovana, não me deixe falando sozinho. Tá aí. Deixou. Você provocou, né? Eu não sirvo pra nada mesmo. Com o tempo o velho entende. Tá esperando? Nada. Tu paro com alguma coisa? Começa a montanha toda aí, ó. Me diz uma coisa. Fica. Se você achou que foi ruim lá que eu falei de casamento lá com a Mina, por que que você fez a mesma coisa com a Rosemary? É difícil explicar isso. Quer dizer que nós dois deu uma cada, né? Já. Nós dois, eu também dei a minha. Agora, tem que botar uma coisa na sua cabeça, mano. Uma coisa é eu errar. Porque depois eu sei, porque eu sou adulto, eu sei que eu vou consertar. Você tá me chamando de quê? Não, não. Não tô chamando de nada. Presta atenção. Eu posso consertar porque eu sou um adulto, um homem feito já. Você é uma criança e minha experiente. Você pode se meter em uma situação difícil. A Vânia pode te complicar, hein? Que conversa, que tal dar um chapuletão nela que ela ia ver? Come, Bruninho, come. Você consertou? Como faz? O que foi que você falou? Como faz? Como faz? Graças a Deus, Ana Mercedes, obrigado. Como é que faz o seguinte? Você tem que ter humildade. Você tem que pedir desculpa. Como pedir? Que eu vou pedir desculpa. Ah, então, o azar seu. Não vai fazer mais programa com ela. Claro que não é programa, né? É. Pro-grama. Você acha que eu vou falar com ela amanhã? Claro que vai. Claro que deve. Tá bom, eu vou dar um papo com ela amanhã lá, né? Grande garoto, Bruno. Grande garoto, Bruno. Come. Já vendi quase toda a adega. Que bom. Doutor Montenegro, eu poderia abordar com o senhor um assunto um tanto delicado? Claro. Vamos supor que Herbert estivesse com milhões de dólares no exterior. Estava, dona Rafaela. Deve ter usado tudo em fevereiro.